Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos uma novidade aqui, chegou miniaturas novas para mim da coleção da Volkswagen, vamos ver o que veio aqui para mim, é rapaziada, será que as miniaturas são legais, são bacanas, nós vamos ver agora, desde já, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamento e claro né, inscrições aí no canal, e divulgação do canal, só tenho que agradecer a todos vocês, bem-vindo aos novos inscritos e as pessoas que já estão aí desde o começo do canal né, e acompanha até hoje, tem aguentado aqui a minha cara, eu só tenho que agradecer a todos vocês, brigadão galera, vamos lá agora, ver o que tem aqui ó, o que será que tem aqui ó, chegou ontem, confesso que foi difícil segurar a ansiedade, para estar gravando esse vídeo para vocês e abrir aqui, esta caixa né, esse unboxing né, vou estar fazendo um clipinho no final aí, é, claro que não é, vai ser bem detalhado, mas, só para vocês terem uma noção, ver como é a miniatura, e depois, a gente vai estar fazendo, no decorrer aí, é, dos vídeos, vai sair detalhes, mostrando tudo direitinho, essas miniaturas, tá bom galera, vamos lá, vamos lá abrir essa caixa, vamos ver o que tem aqui, É isso aí, rapaziada, ó, chegou três miniaturas, galera do céu, agora vem o negócio top, rapaziada, vou deixar para mostrar depois, no decorrer do vídeo, rapaziada, não sai daí, mano, não acredito, nossa, para quem gosta de miniatura, rapaz, e tem uma decepção também, eu acabei de olhar, aqui tem uma decepção também galera, ah, não acredito gente, veio trincado ao acrílico, nossa, pode estar de piada, ah, eu não acredito, é uma alegria, é uma decepção, eu vou aqui, pôr aqui a caixa do lado, vou mostrar para vocês, oh meu Deus do céu, é complicado né galera, eu vou dar na orelha desse planeta de Agostinho, é sério, ó, chegou, uma bela miniatura, mas eu fiquei triste, porque o acrílico está trincado gente, aí é mancada demais, agora até me desmotivou a gravar o vídeo, mas vamos lá, ó, olha só, aí ó, está trincado o acrílico, olha só, esse daqui, quem tem um desse daqui, aí Ari, da escala 1x18, ó, né, o Passatão, aí tem um desse da escala 1x18, aí Ari, chegou o meu, da escala 1x43, fiquei triste, depois vou tentar disfarçar, mudar a foto de lugar, mas pôr, que mancada né gente, você paga mó grana, né, mensalidade aí para vir essas miniaturas, e vem o negócio quebrado, aí é fogo né, não sei se foi o correio, apesar que eles embalam bem aqui né, complicado viu, olha, deu uma tristeza, mas vamos continuar com o quadro, O próximo, vou mostrar para vocês, deixa eu ver se é legal antes de eu mostrar para vocês, eu acho que eu prefiro o que eu tenho aí, hein, não sei não, eu prefiro o que eu tenho aqui, que é o golzinho, olha aí ó, olha que bacana, esse aqui é uma cor verde, sei lá que cor é essa, depois eu vou pegar outro golzinho para comparar, mas de verdade galera, eu acho que eu prefiro o golzinho que eu tenho aí, que é o beijinho, esse é o gol 1300, então seria o gol 1.3 né, não sei se eu fico com ele viu galera, vou ver se eu fico com ele ou não, vou pensar, qualquer coisa, depois a gente vê, não vou falar nada agora, porque depois não faz nada, eu estou gostando desse negócio, está vindo surpresa agora, só um pouquinho de decepção dessa situação aqui né, eu não merecia, e o próximo, confesso para vocês que eu estava querendo muito essa miniatura aqui né, já estou mostrando para vocês aqui, nossa é bem legal hein galera, que é o Volkswagen Polo de 2003, olha que bacana, vou estar fazendo um vidinho deles aí, para vocês estarem olhando os detalhes tá, nossa, eu fiquei, desculpa galera, eu fiquei um pouco decepcionado, pô que mancada, não tem nenhuma miniatura que está vindo deles, que não tem alguma coisa quebrada né, é complicado viu, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, não tem, agora eu vou mostrar a surpresa para vocês galera, que legal isso aqui, apesar que eu não sei se vai funcionar, ó, vou mostrar isso aqui para vocês primeiro ó, olha que bacana, vem olhando, será que eu mostro, deixa eu ver, aqui ó, ó, olha que legal galera, olha, meu, meu, isso aqui sim é um brinde legal hein pessoal, ó, vamos ver o que tem aqui dentro, deixa eu ver como abre isso aqui né, gostei viu, um brinde surpresa bacana, quero ver eu abrir isso aqui agora, abrir aí, nossa, muito bacana, deixa eu olhar primeiro, ó, a galera que gosta da Volkswagen, aqui é que ele tem um desse hein, ó, vamos soltar, tcharam, ó, olha que bacana galera, muito legal né, esse brinde, ele, ele é um abridor de lata e saca-rolha né, é isso, olha tipo, é um canivete galera, tipo um canivete, olha que legal, aí ó, nossa, gostei, é uma decepção, muita alegria né, gente, que legal, olha, é muito bacana isso aqui hein pessoal, como se fosse um, entre aspas, um canivete, olha que legal, e tá escrito aqui ó, é VW Collection né, que é da coleção, se eu não pronunciei errado né, meu, muito bacana, até que enfim deu um brinde legalzinho aí né, olha que bacana, uma combosa ó, quem gosta de Kong vai ficar doido por um brinde desse aqui hein, rapaziada, muito legal, muito bacana mesmo, gostei, ó, bonito né, bem legal, vou estar mostrando para vocês agora aí, mostrando para vocês, olha, muito bonito, fazer um clipezinho dessas belas miniaturas, e até o próximo vídeo, fica aí com o clipe, até mais galera, tchau tchau, fui, fique com o clipe, E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.